Meu nome é Pedro Paulo Bicalho, eu sou psicólogo há quase 20 anos, atualmente sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou membro da diretoria executiva do Conselho Federal de Psicologia. Bom, quero dizer que eu tenho um orgulho imenso em ser psicólogo, tenho um orgulho imenso de ter uma profissão que, sem dúvida alguma, não somente respeita, mas também promove a diversidade. E nós temos vários elementos para ter orgulho disso. Nós temos a Resolução 0199, que há muito tempo vem promovendo uma série de direitos que não estão previstos em lei, mas que essa resolução nos ajuda a produzir argumentos para que esses direitos sejam cotidianamente promovidos. Nós temos uma série de posicionamentos claros em relação à população LGBT, nós temos nos posicionado em relação à adoção, nós temos nos posicionado contrários a qualquer tipo de patologização, não somente das identidades LGBTs, mas principalmente das identidades trans. E eu queria dizer que no dia de hoje, esse nosso orgulho de ser psicólogos, ele se expande pelo orgulho de todos os cidadãos brasileiros, em sermos compostos pela diferença, diferença que nesse dia é comemorada com muita festa, mas também com muita luta. Hoje é dia de lembrar que nós precisamos continuar lutando, mas, sobretudo, hoje é um dia de festejarmos todas as conquistas que nós temos promovido. A psicologia promove a diferença, a psicologia respeita a diferença, eu respeito a diferença. Venha construir um mundo justo e solidário, onde todas as lésbicas, gays, travestis e transexuais possam viver com amor e paz. Para isso, construa o seu vídeo e divulgue nas mídias sociais com a hashtag Orgulho LGBT.